Eu acho que o Aquarius sendo uma continuação, bom, pra quem falou de um negócio que tá uma série de Star Trek que tá há 50 anos, 60 anos, uma obra ser uma continuação. Olha, eu vou ter que me despedir, mas claro que depois de me despedir eu vou saber do Tom Paleta, do Chororô com o Luke Skywalker, entendeu? Beijo, gente. Tô brincando. Tchau, gente, bom fim de semana, beijo, beijo, beijo. Aquela trompa tocando o bairro, ele olhando para aquele espaço, Luke sem a mão. Luke sem a mão, gente. Não, tô brincando. Han Solo congelado. Não, Han Solo congelado. Ai, tá com cara de dor. E você não sabe o que será, né? O que virá? Ai, tô brincando. Não, eu já sabia que Han Solo ia voltar. Por favor. Volta. Estúdio I. Apoio novo C3 PureTech. O motor mais econômico do país. 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 Obrigado.